Obrigado, agradeço. Sim, saudações de Buenos Aires. Eu tenho a honra de ser uma das poucas pessoas que aproveitaram a Polkadot Decoded este ano, tanto no verão quanto no inverno. Eu queria mandar um salve para o Jimmy e para a sua equipe por terem realizado a Polkadot Decoded este ano, juntos com a tecnologia. Muito obrigado. Sim, haverá um tempo para perguntas talvez mais tarde. Então, eu gostaria de dar um alô para o Jimmy e para a sua equipe por proporcionar isso. Eles fizeram um trabalho incrível nas últimas semanas e eu quero dar um alô para os caras da Mombin, para a Kat e para a Ximena por proporcionar isso. É um ótimo local, eles têm um sistema de som muito legal e definitivamente eu gostaria de curtir uma festa aqui alguma hora. Bom, vamos deixar isso de lado e obrigado por virem. Bem, isso é muito bom, vocês sabem, fazer uma viagem da Costa Sul e ver algumas pessoas aqui quando eu chego. Bem, eu quero falar um pouco sobre algumas coisas diferentes que meio que surgiram na minha mente, que eu gostaria de classificar e de passar no final desse tipo de evento de dois dias. E vocês sabem, basicamente, elas vão ser faladas sobre alguns como, alguns comentários de alto nível do que eu vejo. O mundo em que operamos, digamos, e eu quero falar um pouco sobre como eu vejo as regras do ecossistema. O que eu quero falar um pouco é sobre o que eu acho que é uma das coisas que muitas equipes têm em comum, no XCM em particular, e como estamos gerenciando o XCM, que é o relacionamento de confiança de cadeia cruzada. Então, em primeiro lugar, quero dizer, vou ser bem filosófico para este primeiro ponto. Eu estou sendo um filosófico porque, em primeiro lugar, há menos chances de estar errado quando você é filosófico. E, em segundo lugar, eu acho que há certas coisas que você não pode dizer e, especialmente, quando você está em um tipo de posição influente. Então, vocês terão que me desculpar a abstração do que eu sou e do que eu estou falando. Mas, espero que as mensagens possam ser lidas, vocês sabem. Não nas entrelinhas, mas espero que as pessoas possam gostar de juntar as coisas. Então, de qualquer maneira, pensamentos em valor, pensamentos em conhecimento, de saber coisas sobre como o que é valioso e como atribuir o valor neste mundo, dado que temos um conhecimento incompleto. Certo. Eu acho que há dois elementos que são importantes sobre como fazer isso. Um deles é como, no curto prazo, como o termo em que consideramos no mundo, nosso conhecimento, e o que queremos saber. Há um tipo de curto prazo que considera muito o agora, e há um longo prazo que tenta extrapolar nosso conhecimento para o futuro, que também ultrapassa o que queremos saber. Para o futuro, e em segundo lugar, com a fonte de informação, normalmente há duas fontes básicas de informação. Se você estiver familiarizado com algumas das minhas palestras na Web3, você sabe que eu meio que descrevo isso como a verdade, e confio em outra maneira de colocar isso, que é meio como demonstra esperança. Bem, outra maneira de explicar isso, muito semelhante, é o fato versus pessoas olhando para o fato, trabalhando desde o início. e princípios, versus, olhando para ver o que as pessoas estão fazendo. Você pode formar esses dois tipos de eixos em uma matriz que você pode combinar cada um. Você pode olhar como um valor, um conhecimento baseado em fatos, e os fatos estão centrados em torno do passado e do presente. como olhamos para os fatos do passado e do presente, e nos preocupamos apenas em entender o presente. Você também pode dizer, na verdade, vamos aumentar nosso tempo. O tempo em que ficamos avaliando as coisas, ainda olhando para os fatos. você pode começar a dizer, bem, isso é o que eu sei do passado e do presente, mas vou tentar extrapolar esse conhecimento, criando modelos, tentando, talvez, ter processos pelos quais você sabe que eu tento falsificar esses modelos, até chegarmos a algum dia, no futuro, e em termos gerais. Isto é o que eu vou explicar. O que eu quero dizer com cada uma dessas quatro coisas, seus nomes, em um segundo, a outra coisa que podemos fazer é olhar para as pessoas, e podemos tentar obter conhecimento das ações e comportamentos dessas pessoas. E podemos olhar para o que as pessoas fizeram no passado e no presente, e também podemos olhar para o que acreditamos que as pessoas possam fazer no futuro. Eu não acho que a maioria dessas quatro maneiras de determinar como tentar decidir o que é valioso neste mundo, eu acho que três dessas quatro coisas não são tão boas. Eu acho que a coisa que é boa é quando tentamos trabalhar baseado em fatos. Primeiramente, tentamos extrapolar o que sabemos hoje, para o futuro. Eu acho que você sabe. Se nós somos meio poéticos aqui, eu acho que é mais ou menos isso que queremos dizer. Quando dizemos, esse é um dos tipos de elementos da ciência, tudo bem. Agora, o que isso significa, eu vou meio que sugerir o que isso significa em termos mais concretos. Eu acho que as pessoas têm diferentes níveis de conforto e esforço, para o quanto eles se importam em olhar para os fatos, trabalhando a partir de, primeiramente com princípios versus apenas meio que ver o que todo mundo está fazendo, e tentando entender o mundo com base no que outras pessoas estão dizendo a elas, e em seu comportamento direto, o que elas podem ver diretamente. Eu também acho que as pessoas nem sempre pensam necessariamente no mesmo período de tempo uma das outras, e além disso, nem mesmo no mesmo período de tempo que elas próprias em pontos diferentes. A outra coisa a notar é que, com o tempo, o que o futuro, o que era supostamente para ser o futuro, acaba se tornando presente, o que significa que as pessoas que estavam usando a coluna Someday, se elas estiverem certas, porque você conhece os fatos que elas estavam trabalhando, a partir de fatos legítimos, usando modelos legítimos. Então, a probabilidade é que eles eventualmente vão ter a mesma opinião em termos de conhecimento e valor, como as pessoas que eu chamei de 1500. O 1500 é alguém que sabe sobre isso, como uma carta aberta que foi enviada alguns dias por 1500 tecnólogos e engenheiros. Então, basicamente, o 1500. Você sabe que, supostamente, eu não conheço nenhum tecnólogo. Você sabe. Quem é tecnólogo? Eu não sei. Mas eles escrevem seus nomes e disseram que achamos que tudo isso é como a criptomoeda blockchain da Web3. Coisas são bobagens, e nós somos cientistas, ou somos engenheiros, e devemos saber que eles escreveram esta carta. Você sabe. Eu acho que eles queriam que os políticos tomassem conhecimento disso, ou algo assim. E eles estavam meio que tentando, de alguma forma, falar como uma voz ampla da indústria de engenharia. Eles não falaram por mim. Eu acho que a maioria dos argumentos deles eram bobagens. Eu acho que muitos desses argumentos foram baseados em como essa tecnologia era há oito anos. e você sabe. Muita coisa mudou nesse tempo. Mas, você sabe. No entanto, isso é o que eu quero dizer. Como os fatos podem sair. E às vezes, entendemos melhor as coisas como inovadores tecnólogos. Esse é o nosso trabalho. E que queremos entender melhor o mundo. E que queremos criar novos fatos. Fatos que as pessoas, às vezes, só por suposição, preposição, sugestão, antes que queremos realmente provar coisas sobre o mundo, além de algum grau de dúvida. Pelo menos, esta é a minha crença. Se ainda não é óbvio, é que você sabe que a tecnologia em que estamos trabalhando é, na verdade, vai ser fundamental na criação de um mundo melhor. E, de fato, se continuarmos caindo no mesmo caminho de basicamente confiar em organizações centrais opacas, limitadas, se houver algum grau de responsabilidade, corremos o risco de cair na distopia ou pior. E, em geral, eu diria que a minha perspectiva de tempo é bastante a longo prazo. Ok. Bom, eu sei que foi bem abstrato, desculpe. Se não era óbvio, isso era o que eu era tentando entender. Mas você sabe, talvez rumine sobre isso um pouco. Para a segunda parte da palestra, imagine sobre o ecossistema. Então, isso surgiu no passado de maneiras indiretas. E eu gostaria de passar um pouco do tempo passando o que é a minha ideia. O que eu meio que espero é que eu quero me inscrever como um membro do ecossistema e também como líder de uma das empresas do ecossistema. Um fundador da fundação, uma das fundações. Eu acho que no ecossistema, como eu vejo o ecossistema meio que funcionando. O que eu quero passar, eu acho que o mais importante é como você sabe. Como CEO da Parity, eu não estou gostando. Eu não sei construir outra Microsoft ou algo onde temos isso como uma pilha de produtos verticais, super abrangentes, ultra integradas. Sim. Não é isso que eu estou tentando fazer aqui. E eu quero deixar isso 100% claro. Há certas coisas que eu acho que você sabe. Eu e minha equipe Parity falamos em termos gerais a Web3. Eu acho que há certas coisas em que somos bons e que queremos fazer, que queremos construir, que queremos ver. E não, não está tudo certo. Então, isso tem algo muito importante. Ramificações para o ecossistema. Então, vamos ver. O que eu acho é que você conhece os vários tipos de bits com os quais eu estou envolvido. Deveriam estar fazendo engenharia da Parity, tecnologia de núcleo de construção em estrutura de substrate, de construção de protocolo de núcleo da Polkadot. Algumas ferramentas de recurso que acreditamos serem muito úteis para o núcleo ou a proposta de valor. O que precisamos construir para reduzir o risco de opiniões de design específicos que fizemos. Por exemplo, contratos inteligentes que podem funcionar em um design com a Polkadot. Bem, temos que fazer um protótipo do que é mais fácil. Uma maneira de garantir que sim, eles definitivamente podem funcionar se pudermos prototipá-lo e demonstrar que eles funcionam. Os laboratórios da Parity são uma configuração relativamente nova na Parity, mas isso é basicamente encarregado do quanto mais de ponta, como olhar para a escalabilidade de massa como um super solução de escala. Olhando potencialmente para usando um hardware exótico e alguns outros bits e bobs. O ecossistema da Parity e Marcom são algumas das outras funções da Parity. A empresa da Parity, você sabe, apoiando, ensinando, incubando tudo isso. Facilitação, a WebTrace Foundation, uma mordomia de alto nível falando de modo evangélico, com uma voz, que certos elementos e partes da sociedade meio que acham difícil ouvir de tecnólogos ou de startups. E também fazendo algumas pesquisas profundas, olhando como provas de modelos matemáticos, certificando-se de que o que estamos construindo é realmente construído sob fundamentos legítimos, fundamentos teóricos. Tudo bem. Mas o que isso significa? Então, por que isso é bom nisso? O que é bom sobre como focar nessas coisas específicas e não tentar construir, não tentar seguir o caminho da Microsoft, onde estamos construindo esta enorme pilha de produtos verticalmente integrados? Bem, em primeiro lugar, é uma oportunidade para o ecossistema, porque não estamos tentando gostar de fazer o trabalho deles direito para eles. Olhamos para o ecossistema para construir muito do que as pessoas quando pensam na Polkadot ou quando vão pensar na Polkadot, como uma oportunidade que desdobra e fazer parte disso de construir uma parte desta extensa flexibilidade do ecossistema. Por parte dos usuários, porque agora os usuários têm muitas opções diferentes. diferentes equipes servindo, competindo para construir a melhor inovação de produtos, como se fosse uma empresa construindo tudo. É muito difícil percorrer muitos caminhos diferentes ao mesmo tempo, como você pode, é claro, ter seus departamentos de inovação. Mas, em geral, você já está cortando, você já está em possíveis avenidas, você já está fazendo opiniões. E muitos ecossistemas podem ser muito mais inovadores. Existem muitas equipes fazendo suas próprias coisas de descentralização. E todas as suas coisas vêm com descentralização, confiabilidade, resiliência, robustez, sucesso a longo prazo. Então, o que fazemos? princípios. Para isso, bem, em primeiro lugar, e uma das coisas importantes, é que fixamos a opinião apenas quando é absolutamente necessário. Sim, assim que você tiver uma opinião e que você fixe uma opinião em uma tecnologia, você está, basicamente, colocando a data de validade nessa tecnologia. Por isso, corrigimos a opinião apenas quando é necessário. Todas as opiniões, em última análise, serão erros de design. Então, fazemos isso quando é necessário, quando há uma coisa singular. O protocolo da Apocadote é uma coisa singular. Nós o mantemos, o mínimo, mas o fazemos. Se precisarmos corrigir a opinião, aceitamos e fazemos. Quando não precisamos corrigir a opinião, construímos pilhas para evitá-la direito. Então, basicamente, construímos níveis de API para que a API possa ser corrigida. Mas podemos ter muitas coisas diferentes, muitas alternativas diferentes, utilizando como base nessa API. Construímos implementações de referência, mas ficamos longe de implementações oficiais. Sim, também são cruciais assim que você rotular algo oficial. Você está basicamente colocando uma limitação sobre onde seu ecossistema pode ir. Padronizamos onde precisamos e repetimos esses padrões com processos de vigor. O XCM é um padrão de vida. Tem documento que o descreve. Há um rastreador de problemas no GitHub onde as pessoas podem apresentar sugestões para, você sabe, instruções adicionais de XCM ou alterações no formato e acima de tudo é um ecossistema aberto. Deve ser aberto, porque não vamos dar de comer a ninguém. Não vamos dar a todos um manual do ecossistema. É assim que você faz X, é assim que você faz Y. Isso é o que acontece se você precisa fazer Z. Não. não somos, não é assim que isso funciona. Portanto, temos que ter uma abordagem muito mais aberta. Devemos cada um ser um investigador, professor, educador. Devemos descrever as coisas, não proscrever as coisas. E quem tem de ser algo diferente, provavelmente está dando a você um design falho, uma opinião equivocada. Sim. Se você estiver apresentando como uma resposta fácil, ó, é assim que precisa ser este único design. Então a probabilidade é que eles pensaram um pouco sobre isso. Talvez eles tenham definido isso em pedra. E agora é isso. Esse é o manual que você está alimentando. Não é assim que a inovação funciona. A experimentação e a diversidade do pluralismo são cruciais. Queremos que haja muitas carteiras. Queremos que haja muitas plataformas de NFT. Queremos que haja muitas plataformas de contratos de linguagens. De contratos de índices de exploradores. de cadeia. E todas as outras grandes coisas que as pessoas estão construindo. Não queremos ver apenas um deles. Porque assim que houver apenas uma coisa oficial, você estará amarrando seu ecossistema. E você está limitando o potencial de inovação. Nunca tenha medo de construir. Você não precisa nos pedir para construir algo. Você não precisa nos perguntar se você acha que está faltando um recurso. Você não precisa esperar para entregarmos uma paleta específica. ou uma API específica. Sugira que trabalhe conosco. Mas não espere de nós. Certo. Não somos a autoridade aqui. Esse é o ponto de ser um ecossistema descentralizado. Da nossa parte, faremos o possível para ensinar a ter práticas de desenvolvimento abertas. Para ter uma discussão aberta e apoiar as equipes onde podemos. Por isso, temos vários programas para tentar garantir que a educação chegue ao ecossistema que temos. Temos desenvolvimento aberto, quero dizer. Sempre desenvolvemos em, você sabe, como usando o GitHub, por exemplo. Mas temos aspirações para tornar nossas práticas de desenvolvimento mais abertas para o futuro da mesma forma. Com a discussão, teremos aspirações de abrir os fóruns da Pirate e torná-lo muito mais do que a estrutura do fórum da comunidade. Queremos tornar os processos de padrões da Polkadot algo muito mais inclusivo, que as pessoas usem a fim de tentar impulsionar o protocolo Polkadot. Mas, em particular, os padrões que repousam para a frente na Polkadot. E você sabe, eu não sei se você viu o meu discurso sobre governança, mas, com o programa de doações para a Fundação está em andamento há algum tempo, mas realmente queremos empurrar o elemento de governança da rede da Polkadot. Ainda mais rápido. Queremos que ele se torne realmente esse tipo de farol brilhante de tomada de decisão descentralizada. Bom, essa é a primeira parte. Agora, a segunda parte vai ser um pouco mais técnica. E eu não quero me aprofundar muito nas ervas daninhas aqui, porque estou ciente de que isso é muito mais comum sim. E isso não é Web3. Isso não é abaixo de zero. Então, eu farei o meu melhor para não ficar me aprofundando na codificação. Quero falar um pouco sobre a XCM, se você ainda não estiver familiarizado com isso. É uma linguagem que permite que sistemas de consenso se façam entender entre outros sistemas de consenso. Não apenas necessariamente cadeias de cadeias. São o primeiro sistema de consenso, óbvio, mas funciona com outros sistemas de concursos, bem como, basicamente, qualquer estrutura de dados que seja mantida em consenso para que possa funcionar. por exemplo, com contratos inteligentes. O que é a XCM? Como se relaciona com o XCMP? XAM passou por isso ontem e eu realmente quero martelar isso. XCMP é um pouco como um sistema telefônico, certo? É um meio de levar uma mensagem de um ponto ao outro. O XCMP é um meio de obter uma mensagem entre parachains, irmãos que existem sob a mesma cadeia de retransmissão. XCMP é um formulário de mensagem, é como uma linguagem, é como o inglês é falado em sistema telefônico, ainda é como um telefone, seja em um sistema telefônico, seja cara a cara, seja uma chamada de vídeo, realmente não importa, ainda é em inglês. Estamos falando do XCM, o idioma. Agora existem muitos tipos de telefone, apenas para colocá-lo nesta pequena analogia. Temos XCMP para cadeias de energia, irmãos que permitem que as parachains se conectem à sua cadeia de retransmissão e falem para conversar com suas cadeias de retransmissão usando o XCM. Temos algo que acabei de chamar de GPMP ou Protocolo Vovô de Envio de Mensagens, que basicamente permite que as cadeias do Substrate conversem com as cadeias de retransmissão através de uma ponte. Também temos outras formas de protocolo que permite que as cadeias do Substrate falem não apenas com a cadeia de retransmissão, mas com uma cadeia para uma cadeia de retransmissão. Também temos a passagem de mensagens de contrato inteligente, permitindo que uma cadeia do Substrate converse com um de seus contratos inteligentes. Há todos esses diferentes canais de passagem de XCM. Agora, eles são todos maneiras válidas de obter uma mensagem entre sistemas de consenso. Então, a história da carne bovina do XCM começou no final de 2020. Houve algumas atualizações incrementais. E agora estamos no XCM versão 3. Hum, o que é o principal? Mudamos bastante. Há algumas mudanças que o tornam uma linguagem mais programável. Há algumas mudanças que facilitam a divisão de aplicativos em diferentes charts para diferentes cadeias. e também há mudanças que facilitam ou possibilitam que ele seja usado em pontes entre diferentes recursos de programação de sistema de consenso. Como eu disse, não vou me aprofundar muito nisso. Algumas das coisas que você pode fazer agora, você pode ter a expectativa de ramificação para que você possa realmente ter pequenos programas que podem fazer uma coisa em uma circunstância e outra coisa em outra circunstância. Quando eles chegam em uma cadeia de destino ou o que quer que tenhamos despachos seguros, o que basicamente significa que você pode, quando quiser fazer transações remotas com um chain, quando você quiser fazer alguma operação em particular, você pode ter certeza que a chain está ainda rodando na mesma versão que você pensou o que era quando você a construiu. Isso pode garantir não fazer algo acidentalmente que você não espera. Eu falo um pouco sobre multi-chain, características de decomposição. Há alguma coisa disso aqui. Mas uma das coisas mais importantes é o bloqueio remoto, que isso permite fazer. É ter uma requisição de cadeia que outra cadeia bloqueie o ativo e o mantenha bloqueado até que a cadeia diga sim. Daí você pode desbloqueá-lo. Agora, isso é crucial se você quiser que uma cadeia use um ativo que existe em outra cadeia. Certo, eu vou te dar um exemplo de onde isso será usado na Polkadot em um segundo. Os recursos de ponte estão entre os mais interessantes do meu ponto de vista. Eles são mais extensos e essencialmente permitem a possibilidade de construir sofisticados sistemas multi-hop, onde você pode conectar pontos e você pode fazer com que as parachines conversem com outras parachines, que em si é uma power shine de ponte, que vai para outro ecossistema, que pode então encaminhar uma mensagem para talvez outra cadeia de poder nesse ecossistema e, eventualmente, talvez desça para uma cadeia de contrato inteligente. Há alguns recursos diferentes aqui e fica bem técnico, desculpe. Se você assistiu, a única coisa que eu vou mencionar é, se você assistiu a palestra do Sean, ele mencionou que um XCM tem a abstração chamada multilocalização. Multilocalização é basicamente um local mantido em consenso. Pode ser um exemplo de vários locais. Pode ser talvez a cadeia de retransmissão da Polkadot. Certo. Poderia ser um contrato inteligente específico. Que existe um no Mumbin, pode ser um usuário conta que existe na declaração. Todos os locais são mantidos em consenso. Agora, um dos pontos importantes para alcançar, que estamos tentando passar antes do XCM versão 3, era que todos esses locais, quando você se referia ao local, era relativo. Então, você sempre teve que supor que você estava na localização. E como faço para fazer o root? Como faço para descrever a localização? eu quero referenciar do meu ponto de vista e isso se torna muito difícil se o local estiver em um sistema de consenso totalmente diferente. Como se fosse mais fácil? Podemos imaginar, bem, se eu sou uma cadeia para a Shine, então minha localização é a cadeia de retransmissão e, se eu quiser, ir para outra cadeia de energia. Há como se fosse uma localização filha, que é essa cadeia de poder. Podemos começar a pensar nisso em termos de hierarquia de diretórios semelhantes. Torna-se bastante fácil, mas torna-se difícil se tivermos que pular para outro ecossistema. Não há realmente uma maneira que isso seja relativo. e acontece que um dos conceitos de adição que temos agora é a localização universal. A localização universal é uma localização de consenso, que é definida como sendo o pai de todos os locais, que são eles próprios fornecendo consenso global. Certo. Para que a rede da Polkadot forneça um consenso global, não depende de nenhuma outra rede para chegar a um consenso. Certo. Esses validadores, eles meio que votam no próximo bloco. sim, fica fácil finalizar. Essa é a rede Polkadot, que é o que ela fornece um certo sentido. É uma rede global. É um sistema de consenso, porque a rede SAM é semelhante. É um sistema de consenso global. As cadeias de energia não são as paraxás. Dependem do consenso de sua cadeia de revezamento. Sim. Então, agora o que fazemos é que estamos introduzindo esse local conceitual, que existe mesmo em um nível mais alto do que as cadeias de revezamento, ou mesmo do que a rede Ethereum, ou a rede Bitcoin, ou em qualquer outra rede que forneça consenso e que nos permita, portanto, ter esse ponto é muito útil sobre o qual podemos raciocinar. perguntar quando falamos sobre onde as pontes vão. Beleza. Isso é suficiente para as coisas técnicas. Eu quero falar um pouco sobre a visão do que o XCMV3 permite. Vou pular sobre isso um pouco. Eu não quero tomar muito do seu tempo. Primeiramente, e um dos mais importantes, é a decomposição funcional da cadeia de retransmissão. Eu disse que mencionaria isso, então eu voltaria a ela mais cedo. O que queremos fazer é tornar a cadeia de retransmissão algo que realmente faça ou foi nomeado para fazer. Depois disso, realmente apenas gerenciar essas cadeias de energia e agir como um ponto central para garantir que as mensagens sejam entre elas e proteger as cadeias de energia. Isso significa que realmente não deveria estar fazendo coisas como gerenciar a governança. Não deveria estar fazendo relacionamento de nominadores válidos. Não deveria ser gerenciar. Você sabe, mover tokens entre cadeias. Isso não é tudo para fazer com o objetivo principal de proteger as cadeias de energia e garantir que elas possam passar mensagens entre cada uma delas com segurança. Então, o que fazemos? Bem, tomamos a abordagem óbvia e dizemos vamos fazer uma paraxame. Vamos fazer uma cadeia de energia para cada uma dessas diferentes funções que não queremos que fique na cadeia de revisamento. Essa é a beleza da Polkadot que podemos fazer isso. Mas tem mais. Porque no momento em que essas diferentes funções podem assumir que estão todas na mesma blockchain significa que elas meio que podem usar os diferentes recursos. Por exemplo, staking pode usar o recurso de bloqueio oferecido a ele pelo elemento de saldos do tipo de elemento de contabilidade de token da cadeia de retransmissão. Portanto, se alguém quiser destacar seus tokens ele basicamente pode dizer ei, bloqueie esses tokens para que o usuário não possa movê-los até que eles parem de destacar. Tudo bem. Você não pode fazer isso se a instrução é a coisa que contém os tokens da DOT e há toda uma outra paraxame que faz o staking. A menos que você tenha as abstrações XCM para poder dizer ei, bloqueie esses tokens e não os desbloqueie até eu informar que está tudo bem. E este é precisamente o tipo de funcionalidade que estamos introduzindo com o XCM3. Hum, há alguns outros bits aqui que eu não quero me aprofundar porque eu acho que o Sean mencionou alguns desses casos de uso. Há outros casos de uso que eu quero falar sobre isso. O XCM V3 permite, eu mencionei isso na primeira palestra em Buenos Aires. A Irmandade da Polkadot existe como uma espécie de associação, uma organização de associações on-shine que ajuda a Oracle a ver informações a respeito da segurança e o tempo crítico de atualizações online ou on-shine. Hum, essencialmente é como um oráculo especialista. Agora não há nenhuma razão real para ter um oráculo especialista, que você sabe que é especialista no protocolo da Polkadot. e tem dois diferentes, um para a Polkadot e o outro para a Kuzama, já que ambos utilizam o protocolo da Polkadot. É como um conjunto de especialistas, será basicamente o mesmo. Então seria legal se pudéssemos fazer uma ponte, bem, eu quero dizer que queremos fazer uma ponte entre Pokémon GO e Summer. Você sabe, isso já está em andamento. Estamos nos esforçando para ser implementado em breve, mas não seria legal se pudéssemos usar o XCM para garantir que esse oráculo, essa funcionalidade que existe, bem, onde quer que exista, seja na Polkadot, na Kuzama, possa ser oraclizado em outra rede, para não termos que duplicar os esforços. De fato, essa é uma das coisas que o XCM V3 te se destina. Para resolver um outro ponto interessante, seria como talvez uma paraxá em Kuzama para que segure Doge na declaração capaz de realmente fazer votar em uma referenda na Polkadot. Esse é o tipo de funcionalidade interessante entre ecossistemas que conecta o XCM para facilitar. Você sabe, não se trata apenas de ter alguns tokens que podem ser passados. Trata-se de construir riqueza, aplicativos que existem em parachains, em chads e, potencialmente, mesmo em partes onde a segurança permita entre ecossistemas. Bom, há um monte de coisas que eu poderia falar com o que queremos alcançar com a versão 4 do XCM, principalmente, bastante coisa técnica. Não acho que será tão útil falar disso agora. Eu prefiro gastar o tempo que me resta falando um pouco sobre algumas das coisas que o XCM não pode resolver. E eu quero deixar claro que, como o XCM e o XCMP, essa tecnologia que estamos construindo pode resolver muitas coisas. mas há algumas coisas que precisam ser resolvidas de maneiras diferentes. E nenhum esforço de adicionar novas instruções ou alterando como certos elementos funcionam. Vamos dar um exemplo. Este é um exemplo real. Quero dizer que isso é algo específico. Os nomes não são reais, mas o problema subjacente é real. Um problema no GitHub aberto com uma grande e longa discussão nele. Suponha que haja um usuário em uma cadeia e papagaios. Vamos por uma questão de argumento. Digamos que há um usuário que quer enviar alguns tokens que não são nativos para a FARLA. Então vamos supor, novamente, por uma questão de argumento, que eles querem enviar alguns AUSD que é nativo da Akala. E eles querem enviá-los para algum outro terceiro lugar, alguma outra para a Shine. Vamos dizer que é a MUMBIN. Agora, não só eles querem fazer isso, mas eles querem, sim, eles querem fazer algo na MUMBIN que onde, você sabe, onde eles estão fazendo isso sob a autoridade deste usuário, deste usuário arquivador. Então talvez eles queiram executar algum tipo de chamada de contrato inteligente e queiram ter certeza que esses tokens, este AUSD, está na conta deles. Quem sabe? O que é, talvez seja. Eu não sei. Algum tipo de mineração de liquidez, ou DEX. O que é, realmente não importa. Mas eles querem fazer algo na MUMBIN em contratação com este AUSD. Ok. O AUSD, como um ativo de reserva e um direito de chamada. E a FALA, a Akala e a BUMI, elas não têm nenhuma relação de confiança especial aqui. Elas, como todos vocês sabem, elas fazem suas coisas. Elas tratam umas às outras como redes independentes. Então, no momento, isso deve ser feito em duas etapas. O primeiro etapa é fazer uma reserva de transferência de ativos. Então, basicamente, a FALA instrui a Akala a mover alguns dos dotes dos usuários. Alguns dos AUSD da FALA da conta da FALA para a conta da MUMBIN. E, em seguida, como parte disso, também envia uma mensagem para a frente. Isso é, um chamador e envia uma mensagem para a MUMBIN informando-a Ei, você sabe que tem um crédito e isso é o que você deve fazer com ele. Credite isso nessa conta de usuário. Este arquivo, uma conta de usuário. Ok. Esse é o primeiro passo, que, basicamente, move o AUSD para uma conta na MUMBIN. O segundo passo é, então, para a FALA, em nome de seu usuário, dizer a MUMBIN Ei, execute esse contrato inteligente. Seja qual for a ação, faça algo com esse AUSD. Estamos em contrato inteligente. Agora surge uma pergunta. Bem, por que não fazemos isso em uma etapa? Por que não a FALA, em nome de seu usuário, apenas, basicamente, diga a um chamador transferir o AUSD, enviá-lo para me avisar e depois fazer com que a MUMBIN execute essa ação de contrato inteligente diretamente? Esta é a pergunta que está sendo colocada para nós, os caras do XCM. Não é algo que estamos solicitando, que possamos adicionar a linguagem de XCM ou algum extrínseco que possamos adicionar a um runtime, alguma transação ou algo que pode fazer isso em uma etapa? E a resposta é não. O XCM não pode resolver isso. A razão do XCM não poder resolver isso não é um problema de linguagem. O problema não é com a linguagem. O problema é com a relação de confiança. Certo. Tem uma mensagem. A primeira mensagem. Por que estamos fazendo um artigo de reserva transferir? Porque a Akala é onde o AUSD se está. O seguidor deve pedir a Akala para transferi-lo para a MUMBIN. Esse é o cara. A primeira mensagem, a FALA solicita da Akala para fazer algo. Manda uma mensagem lá. Agora, a Akala é o único em que o MUMBIN pode confiar para dizer que recebeu o AUSD. Então, a segunda mensagem deve ser de um chamador para o movimento. Tudo bem. É assim que funciona. Mas, então, queremos fazer o usuário da FALA ou que queremos fazer alguma execução do contrato no MUMBIN em nome do usuário da FALA. Quem vai dizer ao MUMBIN para fazer? Essa MUMBIN não confia na Akala para dizer o que deveria estar fazendo porque seria como se fosse o usuário da FALA. Por que o MUMBIN confiaria o chamador para dizer para fazer algo em nome do usuário pai? Não faz sentido. então deve ser um terceiro canal. Aqui deve haver uma mensagem que é diretamente da FALA para a MUMBIN e é por isso que tem que ser em duas etapas. E não há nada que possamos adicionar ao XCM para evitar isso. Mas tem um ponto que não é uma ótima solução. Existe uma condição de corrida para uma largada. Certo. Você está enviando duas mensagens. Você está enviando uma mensagem da FALA para um chamador para transferir esse AUSD. Eu acho que você está enviando um segundo da FALA para a MUMBIN para dizer a ele para fazer algo no contrato inteligente. Como nós assumimos esse AUSD? Bem, o que acontece se o segundo chega antes do primeiro? Isso quebraria. Não funciona. Algo vai dar errado. O contrato inteligente não tem o AUSD no momento, o que eu não sei, mas não funciona. Também não é ótimo o X e o desempenho não é tão bom porque em teoria você tem três coisas diferentes acontecendo. Apesar de haver apenas três, um ponto final certo em teoria se isso fosse uma espécie de perfeito, se todos confiassem um no outro. Digamos, então só precisaria haver duas mensagens, porque você sabe que há apenas um iniciador e dois destinos. Então, como podemos corrigi-lo? Não podemos corrigi-lo adicionando o XCM. e não podemos corrigi-lo alterando o XCM-P, ou pelo menos não sem grandes alterações arquitetônicas para obter canais multipartidários. E como podemos corrigi-lo? Bem, a resposta é Spree. Então, eu falei sobre o Spree no passado, de uma forma bastante circunspecta. Quero apenas referenciá-lo aqui hoje para salientar que existem casos de usos reais de um ecossistema que as pessoas gostariam que você soubesse, que as equipes estão achando que eles querem ser resolvidos muito em breve. E isso pode ser resolvido. E eles só podem ser resolvidos dessa maneira. O que o Spree faz é permitir a execução de lógica remota sem confiança, basicamente o que significa que está no Polkadot. Nós podemos ter certeza de que cada uma dessas paraxas adere 100% de acordo com a lógica que ela própria estabelece. Podemos ter certeza que nenhum translator pode enganar a cadeia que está sendo transacionada. Podemos garantir que mesmo a própria cadeia não possa enganar sua própria governança ou suas próprias regras de atualização. Mas o que não podemos fazer é fazer com que uma cadeia possa confiar que outra cadeia não se atualizará e, de alguma forma, parem de funcionar da mesma maneira. Certo. Isso é apenas fundamentalmente cadeias. São entidades soberanas. Se quiserem atualizar, e eu não sei comer o dinheiro de todos que estão sentados na cadeia, eles podem gostar. Não seria um ótimo visual para a cadeia, mas são entidades soberanas. Não há nada que a Polkadot possa fazer. Quero dizer, em parte, é uma solução insolúvel. Em geral, porque como alguém poderia, que não seja como a própria lógica das cadeias, saber como melhor descrever as expectativas que as pessoas têm em massa sobre a cadeia? Em algum código de sentido, é na verdade lei. Mas o que a SPRI pode fazer é definir alguns limites para isso. E pode dizer que você é livre para fazer o que quiser dentro do seu próprio tempo de execução, sua própria lógica de negócios que você controla que pode atualizar à vontade. Mas podemos adicionar pequenos pedaços de lógica de negócios que você pode não alterar. Podemos adicionar um pouco de lógica de negócios, por exemplo, que garante que sua mensagem foi recebida de um determinado endpoint, que não é destinatário para você, mas na verdade é destinado a outra pessoa. Podemos garantir que isso possa ser encaminhado, de forma que o destino final possa confiar que não foi adulterado ao longo do caminho, para que não seja duplicado e que não seja descartado. Isso é o que chamaríamos de enclave XCM SPRI. Enclaves de SPRI são esses pequenos pedaços de lógica que garantem certas coisas. A partir disso, se quisermos olhar de volta para nosso exemplo de problema, funcionaria um pouco diferente. A FALA, em vez de enviar diretamente para a KALA, na verdade, enviaria para isso, protegendo especialmente um pouco da lógica que fica ao lado de uma KALA. Mas essa KALA não pode tocar. E isso garante certas expectativas sobre o que vai acontecer, com roteamento contínuo, certificando-se de que, por exemplo, se uma peça dessa mensagem foi destinada para MUMBIN, com autorização do usuário da FALA, será sem qualquer tipo de adulteração ou alteração. Ser encaminhado para MUMBIN, e a MUMBIN também terá dito que realmente vem da FALA, porque a MUMBIN é o módulo especial que está interpretando ele. Sabe que o módulo especial da KALA não poderia ter adulterado, porque sabe que a KALA não tem controle sobre a lógica desse funcionamento desse módulo. Bom, desculpe pelo material técnico, mas basicamente é um tempo de execução totalmente separado. É um negócio totalmente separado, como a lógica de negócios em cadeia. Ela fica bem ao lado. Então, sempre que o chamador está processando um bloco, essa coisa também está disponível no processamento. Um bloco e os dois podem conversar um com o outro corretamente. Eles podem conversar diretamente de forma relativamente rápida e de forma síncrona para que eles possam perguntar algo e, em seguida, obter uma resposta basicamente imediata de volta. Mas, crucialmente, esses pequenos pedaços de lógica não são definidos pelas parachais em si. Elas são definidas pela cadeia de revezamento. Então, é quase como se a cadeia de revezamento pudesse dar esses bits não negociáveis de funcionalidade para cada uma das parachais e esses pedaços não negociáveis de funcionalidade possam meio que conversar entre si e fazer coisas que você não pode, que para Chains não podem confiar com toda honestidade uma na outra para sempre. Se não, algum comportamento malicioso e potenciais bugs possam se espalhar. Estamos trabalhando na fase de pesquisa e design e espero que comecem a fazer algumas prototipagens durante este ano. E, com isso, é o fim da minha conversinha aqui. Espero não ter aborrecido muito pelo material técnico. Muito obrigado. Obrigado.